De prazer De prazer Arerê, um lave, um lave, um lave por você Arerê, um lave, um lave, um lave por você Esse beco, esse beco, é famoso, amor Esse beco é Arerê, um lave, um lave por você Esse beco das cores dá e deixa Ih, cai, 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 cai Tudo, tudo, vai DJ Corrado Um lafim, um lafim, um lafim com você Vivi Um lafim, um lafim, um lafim com você Joga pra cima, meu bloco Juliette! Muitos aqui eu vi, os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invernos e outros verão Outros caindo secos no solo da minha Apoiado não me toque o medo da solidão De merda E saca no cantador E desemboca no primeiro assuntivo Meu amor, meu amor, meu amor Joga no chão É quando o tempo sacode a cabeleira A cruz é toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A cruz é toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A cruz é toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira É quando o tempo sacode a cabeleira A cruz é toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É carnaval a ira, Salvador Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Paixão da Goiata O cometa da guitarra baiana Alegres, Batugas Bora, Daniel Tem a fé no azul que tá no frevo E o azul é a cor da menina O galope mantém-se em relevo Galope, Tô linda E a fé no azul que tá no frevo E o azul é a cor da menina O galope, Tô linda Pra minha Bahia Mãezinha, Mãezinha Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Família Dantas Salvador O cometa da guitarra baiana Ela é do caranguejo do farol De grande coração Alô, meu bloco, sai do chão Tem a fé no azul que tá no frevo O azul é a cor da menina O galope, Tô linda O galope, Tô linda O galope, Tô linda Tem a fé no azul que tá no frevo E o azul é a cor da menina O galope, Tô linda E o galope, Tô linda O galope, Tô linda O galope, Tô linda Uh, quem gostou do Ibaru? Moro no país local Apreçoado por Deus Bonito por natureza Soy do chão, ei E moro em Ibaru, perlugo Jambinho, amo, Léuzinho Que beleza, vocês ainda tem carne nesse corpo? Eu tenho, busquei o violão Tô amigo tem uma negação maravilhosa Essa é a versão aqui Pois é Lá em casa, meus amigos, tem uma negação maravilhosa Se respeitam Essa é a razão E da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem um carnaval Tem um carnaval Busquei o violão Sou flamengo e tenho uma amiga chamada Tereza São bem, são bem, são bem Pão e tem um carnaval Pois é Lá em casa, meus amigos, tem uma negação que me respeitam Tanto assim Pois é Alô TV, ao vivo Do poder e da alegria Vocês, 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 moro num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Só a foto Só a foto Tem um carnaval Tem um carnaval Eu tenho um fucile O violão Sou com medo e tenho uma amiga chamada Tereza Sou flá flá Ela é mê mê E ela é mê mê Sou flá flá Galera biforca Sou flá flá Ela é mê mê Eu te amo Diz Eu te quero bem Só desce e chora Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Joga lá em cima, só o amor A semana inteira Eu te espero Eu te abençoar Eu te espero Eu te amo Eu te amo Não pense em dinheiro De jeito e maneira Eu te espero Eu te espero Eu te espero Espero pra ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Eu te amo Alô Salvador Acontece que na vida a gente tem De ser feliz Eu te amo Eu te amo, Juliette Salvador Salvador A semana inteira Eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas quero amor Mas quero amor Eu te amo Eu te amo Até amanhã Eu te amo Eu te amo De jeito maneira Diga pro dinheiro Não quero dinheiro Joga lá em cima da galera Tchau, tchau, tchau Partilha a bala, partilha a bala Tchau, tchau, tchau Daqui a pouco tem um monte de gente aí Lindo, tô apaixonada Ô, salvador, linda Ô, tem a vida da galera Para o dentinho Estourado, galera de Itabuna Marcando o prazer Eu vi graça o que sua boca Se dá um derretor da carne De cana, corrente e limão Eu viro açúcar em sua boca Carne de cana, corrente e limão Tá bonitinho E mexe mais um pouquinho Vai, dentinho, vai, dentinho Mexe mais um pouquinho Descobrecer caramelo e bola Açúcar pra mim é bom Alô, Itabuna, minha terra que eu amo Choga lá em cima, chora de chora Chora de chora Bota o canudinho na boca Bota o canudinho, esse canudinho Dente o senho Pira açúcar em sua boca Pira açúcar em sua boca E caldo de cana, corrente e limão Tá gelada Mestre mais um pouquinho Tá gelada E mexe mais um pouquinho Descobrecer caramelo e bola Açúcar pra mim é bom Descobrecer caramelo e bota o canudinho Alô, Salvador, bota o canudinho Bota o canudinho Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota 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 o canudinho Cadê os safadinhos daqui? Não, não, amor Que bom ter você aqui Bota o canudinho Mãe, eu tô na TV Eu tô no casamento com você Juliette na TV Você tá vendo o TV A gente tá na TV É nem domingo Estamos ao vivo Joga lá em cima, Salvador Que safado, cachorro, sem vergonha Tô todo o dia inteiro Safado, cachorro, sem vergonha Tô todo o dia inteiro Safado, cachorro, sem vergonha Tô todo o dia inteiro Safado, cachorro, sem vergonha Deixa de ser mulher e com homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinho Tá querendo ficar a ver E estamos na TV Minha mãe falou Eu tô no casamento com você Chegue em casa do trabalho Você tá vendo o TV Passa o dia reclamando Querem dormir com homem Alô, meu bloco Joga lá em cima Sai do chão, aê! Safado, cachorro, sem vergonha Tô todo o dia inteiro E você é colchão e com homem Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô todo o dia inteiro E você é colchão e com homem E de noite vem todo mocinho Quebra, chu Quebra, chu Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Joga lá em cima Sai do chão Safado, cachorro, sem vergonha Da vez de Pernambuco Safado, cachorro, sem vergonha Leva tudo o dia inteiro E você é colchão e com homem E de noite vem todo mocinho Sai pra lá que eu já tô vacinada Alô, Salvador Joga lá em cima Safado, cachorro, sem vergonha Tô todo o dia inteiro E você é colchão e com homem Safado, cachorro, sem vergonha Safado, cachorro, sem vergonha E você é colchão e com homem Safado, cachorro, sem vergonha Safado, cachorro, sem vergonha E você é colchão e com homem Safado, cachorro, sem vergonha Alô, Salvador Tchau, tchau.